Tô tomando vergonha na cara e tentando sentar aqui todos os dias pra tomar café. Tomar café e comer bolacha, coisa que eu mais gosto. Nunca bolacha recheada, hein? Olha, hoje é outra bolacha, hoje é essa aqui, ó. É muito gostosa. Eu gosto dessa aqui, mas ainda uma que é de damasco, muito boa. Gente, vamos, como diz aquela moça, vamos à pregação. Quem assiste meu canal sabe que eu sou um cara meio inconformadão, meio reclamão, né? Não me conformo com muitas coisas da minha vida, mas não me conformo mesmo. Não me conformo e não consigo entender, principalmente algumas injustiças em relação à vida. É um bando de coisas aí. Tem até gente que sai do meu canal de tanto que eu reclamo. Tem. Já teve gente que inclusive saiu do meu canal por não entender como é que a minha cabeça funciona em relação a isso. Mas nos últimos tempos, pessoal, em razão de algumas atividades novas que eu tenho realizado, eu tenho passado a conviver, olha que incrível, né? Nesse momento da minha vida aqui, eu tenho passado a conviver com pessoas que sofrem, mas sofrem, e todos os dias. Não são situações esporádicas, eventos de tristeza, não. São pessoas que sofrem todos os dias por causa de características físicas e suas. Porque o cabelo é muito crespo, porque o cabelo é muito liso, porque é muito gordo, porque é muito magro, porque é muito magro e alto. Basicamente essas situações aí. E não é um sofrimento pequeno. É um sofrimento que impede essas pessoas de estar em meio às outras pessoas. De se expressarem, de se manifestarem, de falarem. E eu respeito muito o sofrimento alheio, sabe, pessoal? Respeito pra caramba. Mas eu vou usar esse vídeo aqui pra fazer um desabafo meio claro aqui, pessoal. Não sei se a idade da gente é que vai trazendo uma certa experiência, tal e coisa. Eu nunca fui um cara muito do magrão, não. Sempre fui muito alto. Eu tenho um metro e oitenta e sete. Nunca fui um cara magrão. Sempre fui um cara gordo, encorpadão, né? Mas isso não me trazia sofrimento, né? Quando eu era jovem eu tinha cabelo na cabeça e tinha cabelo crespo na cabeça. E eu lembro, assim, que eu acordava, ia pra minha faculdade, ia pro meu trabalho e essas questões de característica física... A nariz, sempre tive um nariz grande. Nunca me incomodaram. Eram coisas que eu não lembrava. Não sei porquê, né? Mas tem pessoas que sofrem com isso. Que acordam com isso na cabeça. Que vão dormir com isso na cabeça. E que essas coisas acabam se tornando aí um impeditivo. Sei que deve haver toda uma discussão psicológica sobre a questão de autoimagem, tal e coisa. Mas eu queria falar aí com quem é meu inscrito e eventualmente sofre por alguma razão dessa. Tô com 41 anos. Tenho dois filhos. Primeiro, nunca sofri por questão de imagem. E também pelo fato de ser homem. Às vezes as coisas são diferentes em relação à autoimagem do que as mulheres. E outros homens por aí. Mas, gente... Eu fico tão irritado quando algumas pessoas tratam características físicas comuns como deficiências. parece que uma pessoa, por ter um cabelo crespo, tem uma limitação em relação às outras. E não tem. E as pessoas conversam com essas pessoas como se estivessem olhando para alguém que merecesse a sua piedade. Olha para uma mulher fora do peso, ali um pouquinho fora do peso. Olha para essa pessoa como se ela tivesse uma doença gravíssima terminal. Olha para aquele adolescente ali que está ficando careca, aquele jovenzinho alto, muito magro. Como se ele tivesse uma deformidade física ou um familiar numa UTI, por exemplo. Caramba! Respeito muito o sofrimento dos outros, mas eu quero falar agora com os meus inscritos. Geralmente o sofrimento relacionado a essa questão das características físicas é muito mais da própria pessoa do que dos outros. As pessoas que convivem com a gente só veem as nossas características menos amadas se a gente der muito valor. Sempre tive nariz grande, sempre fui encorpado, comecei a perder cabelo ali por volta dos 30, já estava casado, tal e coisa. Mas isso nunca foi impeditivo para os meus namoros, para a minha vida em geral. Conheço muita mulher, por exemplo, extremamente fora do peso, extremamente gorda, por exemplo, que é muito gostosa, que é muito empoderada, sabe? Até eu estou falando isso, inclusive com autorização da minha mulher, porque é uma das pessoas que a minha própria mulher sempre teve como referência de beleza. Uma senhora que foi diretora da faculdade em que a minha esposa fez a graduação. Era uma mulher extremamente acima do peso, mas sempre foi muito charmosa, porque a beleza estava no estilo da pessoa. Então não importa se você é alto, se você é magro, se você tem cabelo crespo. Não vou dizer aqui que você tem que aprender a se amar, porque às vezes é difícil. Mas se isso está se tornando um impeditivo na tua vida, cara, procure ajuda. Procure ajuda. Um profissional de saúde mental, de um médico, alguma coisa. Mas agora eu vou falar a minha parte do vídeo. Essas são algumas das reclamações que eu tenho muita dificuldade para aceitar, sabe? Não se trata de uma deficiência física, não se trata de uma limitação, não se trata de um familiar na UTI de um hospital com doença terminal, não se trata de um acidente, de um problema que venha trazer maiores implicações. E eu fico indignado com isso, principalmente aqui onde eu moro. Aqui na cidade em que eu moro, pessoal, provavelmente pela extensão territorial e pelo excessivo uso de agrotóxicos, são muitas hipóteses, né? Pela água maltratada, alguma coisa assim. A incidência de doenças graves, se é que você me entende, do câncer, por exemplo, é muito maior do que a média nacional e estadual. É algo que já preocupou as autoridades e mobiliza as autoridades. A quantidade de acidentes de trânsito é muito maior do que a média. Incrível, né? Passa uma BR praticamente no centro da cidade ali. É incrível a quantidade de acidentes que acontecem aqui na região. Sabe? Então, quando eu vejo as pessoas sofrerem por essas questões, eu fico muito indignado. E eu não fico indignado só com essas pessoas. Eu fico indignado com as pessoas que cercam essas pessoas. Porque eu acho que faz parte também da gente, quando convive com alguém que sofre por uma questão como essa, especificamente tem uma característica física que não gosta em si. Eu acho que cabe a nós não reforçar esse comportamento. Não dá nem bola. Porque essa é uma... E provavelmente se você não soubesse que a pessoa sofre com essa característica física, você nem bola daria. Porque há muitos e muitos anos a beleza das pessoas deixou de estar nas características físicas. E vocês sabem disso. Se nós estivéssemos ainda nos anos 1985, 1900, 1992, ainda a gente poderia falar sobre isso. Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a primeira coisa que a gente percebe é a atitude da pessoa. Você nem lembra que roupa a pessoa estava vestindo. Você nem sequer lembra. Você não lembra nem o óculos que a pessoa usava se tinha cabelo curto ou se tinha cabelo comprido. Porque a gente passou a se apaixonar pelas pessoas. A gente passou a se apaixonar pelo conteúdo das pessoas. Já não importando nem mais se são homens, se são mulheres. É, ser humano passou a ser ser humano. Ai, gente, tá louco. Sei nem como dizer isso aí. Ó, dizer pra você aí, amigo ou amiga, se você tem alguma questão relacionada à tua imagem, procure ajuda e tente a resolver. Tente resolver o mais rápido possível. A vida já vai se encarregar de encher a tua história de questões. Eu vejo por mim. Os meus pais já estão com uma certa idade ali. Minha mãe vai fazer um exame. Quero agradecer aí, irmã Nádia. Já falei com você ontem. Já tá tudo certo lá o exame dela. Vai fazer um exame de saúde e a gente já entra em pânico, já se apavora, porque não sabe qual é o resultado que vai dar. Sabe? Aparece qualquer coisa em um filho e a gente já entra em pânico. Geralmente a gente já tem problema financeiro. Por ser brasileiro, automaticamente você já tem problema financeiro. Tá? Então vamos deixar essas coisas pequenas. E olha que quem tá falando isso é o reclamão da história. Tá bom, pessoal? Só isso. Vamos tentar lembrar que o ser humano brasileiro, graças a Deus, há pelo menos 20 anos, não olha mais simplesmente pra essa carcaça. O que importa é aquilo que você carrega, a tua atitude. Um abraço. Tchau.